Neste sábado, 11 da manhã, dentro do Trocando em Mildos, Contraponto, um tema, objetos voadores não identificados. Dois pontos de vista do filósofo e doutor em ciência da saúde, Jorge Abrantes. Eu acho que grande parte deles que existem mesmo, que são terrenos e são biológicos, são não identificados. E do professor do Instituto de Física da UFO, Ademir Cavalheiro. Eu diria que eu já tenha visto objetos voadores não identificados. Agora, se esses objetos voadores não identificados são extraterrestres ou não, é que ainda não foram identificados. Neste sábado, 11 da manhã, Contraponto, dentro do Trocando em Mildos. Se nós voltássemos no tempo para a idade da caverna, a gente procuraria contaminá-los o mínimo possível. É, mas é mais difícil fazer isso, porque aí você vai ter que admitir que eles não são visíveis, não são audíveis, não são nada que tenha qualquer relação com a nossa capacidade exploratória de tudo que existe no universo.